Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber meu querido amigo André Sabino. O André é o seguinte, ele é diretor da Singenta, diretor de marketing lá da Singenta, mas o importante na vida dele é que ele é o pai do Enzo e o pai da Eduarda e da Luísa e é o marido da Ana Paula. Isto vocês não sabiam, então vocês estão sabendo. André, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Fala Carnão, viu? Ô, Carnão, que bom, cara. Vou ser sempre surpreendendo e é verdade. Sou pai da Luísa, da Eduarda, do Enzo, casado com a Ana Paula. E eu não sei se você sabe, acho que poucas pessoas sabem disso. Eu conheci a minha esposa na minha casa. A minha esposa, ela estudava com a minha irmã. E eu morava nessa época, eu morava em... Eu já morava no Cerrado, não sei se, acho que Mato Grosso do Sul ou Minas Gerais, não lembro agora. Acho que Mato Grosso do Sul. E aí um dia, fui passar um feriado prolongado aí na casa dos meus pais, que moravam em Campinas. Cheguei em casa, um monte de carro na frente. Cheguei, estranhei, cumprimentei minha mãe e falei, mãe, o que é esse mão de carro que está aqui na frente? O que é que o seu pai está fazendo um churrasco para os amigos da sua irmã lá no fundo? Eu cheguei em casa, um monte de gente, um monte de pessoas bonitas, e dentro delas estava a minha esposa. Conheci minha esposa num churrasco em casa, que eu não fui convidado. Olha só que história bonita. E essa história tem o quê? Uns 20 anos já, né? 20 anos, 20 anos. Eu conheço a Ana há 20 anos e estou casado há 18, com três filhos. Muito feliz. Que maravilha. Eu tenho certeza disso. Eu acho que não tem nada mais importante na vida da gente do que a família. É espetacular essa sua história. E eu falei para você também aqui nos bastidores que eu falei, vou começar esse programa um pouco diferente, porque eu estava olhando todas as nossas conversas, desde a nossa primeira prosa, sempre foi uma prosa muito mais corporativa. Eu estava falando hoje para explorar. O André, eu quero saber direitinho. E você falou que seus pais eram Campinas. Você nasceu aonde? Você nasceu em Campinas? Como é que é? Não, eu nasci em Santos. Meus pais eram bancários, né? Eu vim de família, uma família humilde. Meus pais eram bancários, caixa de banco, enfim. Eles mudaram muito, né? Trabalharam aí em São Paulo, Santos, Campinas. E nessas mudanças aí dos meus pais, eu nasci em Santos. Aí depois acabei mudando para Campinas com sete anos de idade. Fiquei lá até me formar e fui fazer faculdade em Botucatu. Aí de Botucatu, na própria último ano da faculdade, eu entrei na Novartis, né? Que é a predecessora aí da Singen. E estou aí até hoje. 23, 23 anos e pouco aí. André, você deve ter visto. Eu faço sempre umas conversas, eu aposto com várias pessoas, assim, vários executivos, muitos diretores, presidentes. Eu falo o seguinte, que ninguém nunca nasce diretor de nada, né? Todo mundo tem uma história bonita para contar. Quando é que você decidiu que você ia ser agrônomo? Quando é que você... Porque parece assim, você falou com muita convicção, né? Eu já fui para lá. Eu queria entender como é que foi essa sua decisão. Essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu tinha tudo para seguir a área bancária, né? O caminho de bancos, minha família toda veio dessa área, né? Meu cunhado trabalha até hoje em banco, enfim. Mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu passava férias na fazenda do meu tio. Meu tio Zicnelli, que falecido, infelizmente, faleceu ano passado. Mas eu passava muitas férias na fazenda dele. E eu vi aquela dinâmica de fazenda, de plantar, de colheitas, enfim. E aquela dinâmica me encantou. Aí, um belo dia, eu cheguei em casa e falei assim, ó, eu não vou trabalhar na área de banco, vou trabalhar na área da agronomia. E isso, você imagina, eu estou trabalhando, eu estou formado há 23 anos. Isso daí, eu estou falando há quase 30 anos atrás, né? Porque a hora que eu tomei a decisão de ir para o agronegócio, de estudar agricultura. E há 30 anos atrás, o agro não era um negócio tão atrativo assim, né? Minha mãe falava, ah, meu filho, mas por quê? Seu pai trabalha em banco, melhor você ir para banco. Falei, não, eu vou para o agronegócio. Eu vivenciei essa experiência com meus tios e eu gostei. E foi a melhor decisão que eu fiz, né? Eu sou fã do agronegócio, trabalho na Singenta há 23 anos. Já participei, passei por vários departamentos, funções dentro da Singenta. Sementes, já trabalhei com defensivos, trabalhei com tratamento de sementes, várias divisões. Sou agricultor, planto café também no sul de Minas. Mas eu sou definitivamente um apaixonado pela agricultura. Eu ia te perguntar onde era a fazenda do seu tio e agora você está falando onde é que eu quero saber onde é que é a sua. O do meu tio era no sul da Bahia, Teixeira de Freitas ali, que ele plantava mamão, depois coco, mexia com gado, né? Muita fruticultura e mexe até hoje. Meus primos continuam ali, planta café também lá. E eu fui para o sul de Minas, né? Um projeto... Eu trabalhar na Singenta, eu conheci várias regiões, me apaixonei no sul de Minas. Ela tem uma distância que favorece a quem mora em São Paulo, né? Eu consigo ir de fim de semana e produzir café, que é uma cultura que eu me apaixonei. Porque o café, além de ter os desafios da cultura, né? Do plantio à colheita, ele começa uma outra jornada assim que você colhe. Eu falo que o café, ele tem duas etapas. A safra, que você depende dos tratos culturais, depende de chuvas, é uma indústria ao céu aberto. Todos os desafios que todo agricultor conhece bem. Mas o café, após a colheita, ele tem um trabalho fantástico de benefício do café, de secagem do café, de segregação do café, a busca da qualidade do café. Isso me apaixona bastante. Então, eu estou nessa jornada já há cinco anos. Se a gente continuar aqui nessa conversa do café aqui, a gente só fala do negócio do André aqui hoje, né? Como é que é a Singenta, uma empresa como você me mostrou naquele dia, está sempre muito preocupada e muito alinhada e está efetivamente ao lado do produtor? Mas não só ao lado para ser um slogan de marketing, mas em si, ao lado de verdade, né? Me conta um pouquinho como é que foi nesse 2020 tão diferente, onde a gente não pôde ir para a fazenda. Como é que vocês sobreviveram com isso? Não, excelente pergunta, Cardal. Esse ano de 2020 foi realmente desafiador. Desafios aí para o agricultor em vários âmbitos, né? Nós tivemos aí desafios climáticos severos. Nós tivemos aí o desafio da pandemia, porque você imagina os cuidados que a pandemia, ela começou a ter o pico dela na época de uma safra, de uma colheita de uma soja, né? Foi em março que ela começou a aparecer no Brasil, começou a ter o pico em junho, julho, contra outras grandes culturas, algodão, café e HF sendo colhidos. Enfim, teve grandes desafios, desafios econômicos. O câmbio começou com quatro, bateu seis, terminou com cinco. Quem que consegue se planejar com um negócio desse? Mas o agricultor, ele é resiliente. O agricultor, ele que move essa máquina. A agricultura teve um PIB favorável em 2020, graças à agricultura, graças às exportações. E, sem dúvida nenhuma, eu sou muito orgulhoso de poder trabalhar, aprender e conviver com esses agricultores. O pessoal costuma perguntar qual que é a estratégia da Singente? Eu falo, é fazer coisas que geram valor para o agricultor. Muita empresa faz coisa que gera valor para ela mesma. A gente faz coisa que gera valor para o agricultor. Sim, essa é a estratégia. Maravilha. Falaram uma estratégia num ano difícil como esse mesmo. A gente conversou aqui com o Robert Maher, ele estava me contando essa história do campo e tal, ele estava me falando. E ele, na verdade, falando assim, ainda nem posso falar porque os resultados ainda não saíram, mas agora os resultados finalmente estão aí. Eu queria que você falasse um pouquinho desses resultados e, pelo seu sorriso, parece que o ano, no final das contas, com dólar e com tudo, tipo, todas as dificuldades, parece que o ano saiu bom, né? Fernão, eu dou sorriso sempre. Sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Mas, assim, o ano foi bastante desafiador, tá? Nós também enfrentamos bastante desafios. O câmbio foi um dos grandes desafios para empresas multinacionais que têm reportes em dólar, que mexem com importação de produto, né? Você importa um produto de um preço, negocia ele num preço, de repente o câmbio muda essa dinâmica e você tem um compromisso feito com o seu cliente, com o agricultor. Então, os desafios são muito grandes. Eu acho que toda a indústria passou para os mesmos desafios, tá? Nós tivemos, sim, uma performance boa, aquém do que poderia ter sido, mas foi uma performance boa. Nós estamos ainda fechando, o número financeiro exato, nós estamos ainda fechando com a nossa casa matriz, porque tem uma série de reversões, provisões. Posso dizer que nós crescemos em participação, um número que está para sair essa semana, né? Pelo que aconteceu de crescimento do mercado e pelo que a gente cresceu, a gente continua na liderança do mercado brasileiro e a gente, com certeza, cresceu em market share. E que isso daí não é uma celebração pessoal. Isso é importante a gente relembrar isso. Isso daqui é um resultado de, na minha visão, de três coisas, tá, Carlão? Primeiro, é uma equipe diferenciada. A Singenta, tanto é que ela é assediada, muitas empresas buscam profissionais da Singenta. A gente tem um foco em formação de pessoas, em talento muito grande. Sem menosprezar meus companheiros de mercado, mas a Singenta, na minha visão, tem o melhor time de mercado do agronegócio. Então, nós temos uma equipe fantástica. Segundo, nós temos parceiros fantásticos. A gente estava falando há pouco aqui, as cooperativas, é importante a gente mencionar, as cooperativas ajudam muito a Singenta a colocar a nossa tecnologia na ponte. Sem as cooperativas, as tecnologias jamais chegariam aos agricultores em larga escala. E as revendas da Singenta? Nós temos uma estratégia diferente dos nossos distribuidores. Nós temos poucas revendas. Comparado com os competidores, nós temos ao redor de 180 revendas, enquanto os nossos competidores têm mais de 500 revendas. A gente tem um trabalho diferenciado. Menos revendas, mas que procura levar a tecnologia da Singenta de ponta a ponta, desenvolver mercado. Essa combinação que, na nossa visão, fez ter esse sucesso, juntamente com o terceiro pilar, que é o foco no agricultor, que é aquilo que eu te falei antes. Não adianta fazer coisas que são moda ou que vão cair bem na mídia. A gente tem que fazer coisa que agrega valor para o agricultor. É isso que tange a nossa agenda. Então, esses três elementos aí nos ajudaram bastante a enfrentar esses desafios e continuar na liderança e entregar os nossos compromissos financeiros para a nossa casa matriz. Ah, Vila, deixa eu te falar. Infelizmente, viu, André? Nosso tempo acabou. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Vocês aí da Singenta são sempre muito bem-vindos aqui no nosso programa Fala, Cardão. Cardão, eu que agradeço. você é um grande parceiro nosso. O trabalho que você faz para o agronegócio, ele é espetacular, não é porque eu estou aqui, eu não vou ficar aqui puxando o teu saco, não, mas eu te acompanho muito. Você tem um trabalho que ele vai, ele... área, passa por todo o sistema bancário, que também é um grande parceiro do agronegócio. E você tem um trabalho fantástico de trazer aí e provocar essas discussões, essa troca de pensamento. Eu, particularmente, eu assisto muito você. Aprendo muito assistindo os seus entrevistados, eu aprendo sempre com eles e me inspira. Então, obrigado e continue inspirando pessoas. André, obrigado. Professor, conte comigo. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu! Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti